Sobre esse decreto 808, editado pelo prefeito, nós entendemos que a matéria é necessária ser discutida e regulamentada. Só o que ocorre é que a forma que o executivo tem se utilizado o decreto não é aceitável, pois a questão deveria ter sido submetida como um projeto de lei para ser analisada e deliberada por nós, vereadores. Então, o prefeito deveria ter mandado como uma forma de projeto de lei para nós, o legislativo, analisar e deliberar. Eu entendo que existe a necessidade de manutenção e conservação dos mercados, mas essa tarifa, que na verdade é uma taxa, deve ser regulamentada por lei conforme existe na Constituição Federal. Decretos são regulamentações de lei e não existe essa lei ainda aqui no nosso município. Então, isso precisa ser feito em forma de lei. E também, antes da publicação desse decreto, não houve essa transparência em relação a esses estudos que estão sendo apresentados aqui hoje. Foi simplesmente baixar o decreto sem haver essa justificativa para a população e sem haver essa transparência para com todos, tanto a população como nós, vereadores. Então, acredito que essa audiência está sendo bem produtiva, porque a parte da gestão está vindo aqui justificar. Acho que deveria ter tido essa justificação antes de ser baixado o decreto. também está sendo importante, porque a gente vai ouvir a população, o pessoal que trabalha nos mercados, que sobrevive dessa renda de trabalhar nos mercados. E eu peço só que realmente isso seja regulamentado como lei, como quer o certo, para que nós, vereadores, possamos discutir juntamente da população. E eu me coloco aqui à disposição para debater sobre o que for melhor para a população. O nosso papel aqui como vereador é esse, de sempre trazer melhorias pela população.